Gente, quatro pessoas morreram depois de um imóvel explodir no interior da Bahia. O caso aconteceu hoje mesmo, na cidade de Itanhaçu. O corpo de bombeiros foi acionado no começo da manhã por conta dessa explosão e resgatou dos escombros os corpos das vítimas já sem vida. E de acordo com as testemunhas, havia apenas quatro pessoas na casa no momento do acidente. As buscas foram encerradas depois do resgate do último corpo e o departamento de polícia técnica também foi acionado para identificar todas as vítimas e os demais, claro, procedimentos legais. A causa dessa explosão, que como a gente pode perceber nas imagens, foi muito grande, deixou quatro mortos, a causa ainda é desconhecida.